Vamos tirar um pouco essa costura que tá desfiando, tá vendo? Então, vamos cortar toda essa costura e em cima dessa costura mesmo, vamos passar um ponto bordado. E qual é o ponto bordado? É o ponto crescente da minha máquina, ok? Então, é o ponto crescente, o ponto onda, pode fazer o ponto decorativo que você quiser. Lembrando, esse tecido é uma malha, então, a gente vai precisar esticar ele um pouquinho pra dar a elasticidade que precisa na hora de vestir, ok? Então, vamos lá. E assim fica uma manga. E vamos fazer a mesma coisa na outra manga. Ficou maravilhoso e tem elasticidade, tá? Então, você pode abrir a manga aqui assim, que não perde a elasticidade. Vamos pegar uma faixa de mais ou menos um, dois centímetros e maior do que a nossa toalha, tá vendo? Os três dedos pra um lado, os três dedos pro outro, tá bom? Maior do que a largura da nossa toalha. Vinco assim, como se ela fosse um viés. Então, vamos dobrar de cima pra baixo, de baixo pra cima e vamos fazer assim nela inteira, ok? E pra quem queríamos fazer isso, vamos colocar essa faixa já dobrada aqui em cima, assim, tá? E vamos fazer um ponto decorativo aqui em cima na cor amarela. Então, aqui a barra decorativa a gente vai usar um tricoline no tecido jeans. E o tricoline é... E o meu tricoline é numa estampa infinita. Você pode utilizar o tricoline que você quiser ou o tecido que você preferir com a estampa que mais se adeque com o seu tecido, tudo bem? Então, como que iremos fazer isso? Vamos colocar frente com frente aqui. Vamos passar um zigue-zague aqui pra unir o tecido com o outro. Tirar o excesso de linha pra não atrapalhar as próximas costuras e vamos virar aqui, assim, ó. E vamos virar aqui, vamos fazer uma barra assim, do jeito que eu tô fazendo. E vamos aplicar aqui em cima dessa costura. Um ponto reto pra aplicar esse tecido aqui. Vamos pegar aqui a outra metade do viés e colocar ele menorzinho, assim, tá? Então, vamos dobrar assim. E vamos colocar esse viés em cima dessa costura que a gente acabou de fazer. Aplicar aqui, assim, ó. Desse jeito. Tá vendo? E você vai passar a costura que você quiser aqui em cima. Pode passar uma costura zigue-zague, zigue-zague de três pontinhos, dominó, crescente, montanha. Pode passar o ponto que você quiser aqui em cima. Seu projeto está pronto. Olha só como é que fica, tá vendo? E essa daqui é muito, 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 muito simples, tá? Então, a gente tá aqui com a nossa fita. A gente vai precisar de uma boa fita grande, no caso, né? Uma fita bem longa, tá? Então, um retalho de fita talvez não dê pra fazer o que a gente vai preparar agora. Mas, você pode tentar ir do outro lado. Combinado? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, um acabamento da fita, que é colocar a fita pra dentro, pra ela não desfiar. E vamos colocar ela aqui. E agora, a gente vai fazer um babadinho. Então, a gente vai pegar e vai colocar ela assim, pra dentro, ó. Vamos colocar ela assim, pra dentro. E costurar. E vamos colocar ela assim, pra dentro. E costurar. E ir colocando ela assim e costurando, ok? E a nossa renda fica assim, tá vendo? Você pode colocar no manual mesmo, tá? Você pode fazer esse meio babado no manual mesmo. E é esse o intuito. Que ele fique desorganizado, tá? Só que com um ponto decorativo por cima. Por quê? Porque dá um up a mais na peça, ok? Agora, chegando aqui no canto da peça, a gente vai fazer um truquezinho pra você fazer o canto de qualquer peça, ok? Então, eu dei aqui um retrocesso, tem mais ou menos um dedo, até eu chegar no final da peça aqui. E eu vou tirar a minha peça. Aqui, o que eu vou fazer? Aqui, eu já fiz o meu... A minha costura aqui, tá vendo, ó? Então, falta fazer este canto aqui, certo? Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou virar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui, eu tenho a minha costura, aqui eu tenho o meu canto, tá vendo? E eu vou fazer aqui, ó. Eu vou medir aqui, ó. Vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar essa ponta de cá. E vou trazer até aqui do outro lado. E vai ficar esse biquinho assim, ó. Vai ficar esse biquinho, tá vendo? Simples. Você vai pegar... E vai passar a costura aqui, ó. A costura aqui no final, tá vendo? Vou até fazer um... Vai passar uma costura reta. Depois de feito isso, ele vai ficar assim. Não tem problema, porque aqui ele já fica direitinho aqui pra fazer a parte de dentro, certo? Então, eu vou pegar e vou cortar esse ponto aqui fora. Vou limpar minhas linhas. E assim fica o canto, tá? O canto, ó. E a partir daí, ele já fica já com o meio centímetro, ó. Com o canto. Ele já dá, ó. Já dobra aqui pra fazer a parte de cá, certo? Quando você chegar aqui, do outro lado, você vai fazer toda a costura, até chegar um dedo aqui do outro lado. E vai fazer a mesma. E o nosso primeiro acabamento, ele fica assim, ó. Eu vou até cortar aqui esse pedacinho de fitila aqui que sobrou. Vou dar um close pra vocês verem. E aqui está o nosso acabamento. Então, vamos pro close. E assim, saiu o meu ponto. Deixa eu até dobrar aqui o tecido pra vocês não confundirem. E agora vamos pro close. E agora vamos pro close. E aí E aí E aí